Eu me lembro muito bem do dia que a gente se conheceu Era um dia quente, um sábado no mês de abril Você estava com seus amigos, eu fazendo o que mais gosto de fazer Eu tocava o meu violão, enquanto você tocava o meu coração A cada dez segundos nossos olhos se encontravam E sempre escapava um sorriso envergonhado Era o fim da chuva e o arco-íris ganhando cor Mal sabíamos que era um começo de um grande amor Entre você e eu A cada dez segundos nossos olhos se encontravam Sempre escapava um sorriso envergonhado Era o fim da chuva e o arco-íris ganhando cor Mal sabíamos que era um começo de um grande amor Entre você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Era o fim da chuva e o arco-íris ganhando cor Mal sabíamos que era um começo de um grande amor Entre você e eu Você e eu Você e eu Entre você e eu 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 Você e eu